Pessoal, o que que é isso aqui? Eu não faço a menor ideia, mas vamos ver Eu quero muito saber o que ele vai falar Se ele vai me convencer de alguma coisa Eu vi isso aqui, e como sempre Ó, é o Ciência de Verdade, mano Olha só, mano O cara tem 400 mil inscritos, o cara não é pouca merda não É, ele sabe o que ele tá fazendo, né E a Aida aí, mano, é uma grande consumidora do conteúdo dele, mano Muitas vezes eu fico escarrecida Sem entender as atitudes de pessoas que estão no poder Mas, agora, tudo faz sentido Caramba Ele abriu os olhos do Eru, da Alda Nossa, mano, como assim Não há nada de novo debaixo do sol Tudo que é, já foi e será novamente Rapaz, mano Aqui, né, vai tudo sem ter, velho Vamos lá, mano Olá, todos Hoje, nós vamos continuar falando sobre este livro aqui Tá Inspiração no Gênesis 6 Como sociedades secretas e os descendentes dos gigantes Planejam escravizar a humanidade Que é o que tá escrito aqui embaixo, certo Só estou falando o que tá no livro, basicamente Tô contando pra vocês o que tá no livro A gente vê aqui um, meio que um faraó Com uma barulhinha e esse olho alien aí, né Bom, antes de começar, lembre-se Beleza Essa semana eu tô lançando o curso Arte da Imperfeição Ah, ô jabai A Arte da Imperfeição Principalmente pra quem tem essa mania de ser perfeccionista Ou essa perfeccionismo é algum tipo de qualidade, ok? Não existe nada pior do que ser obsessivo pela perfeição Veja a imperfeição sobre outro ponto de vista Então vamos fazer que nem nós fazemos aqui, velho Tudo de qualquer jeito Fala assim do meu trabalho, velho Ah, eu tô falando do meu também Quem tiver interesse em mais do que um curso Lembre-se da área de membros Eu falo toda semana, etc, tal Nossa, que susto Achei que era 7 mil por mês, velho Olha ali, a arte do pão fermentado Cadê a arte do pão fermentado, o quê? Tá atrás da mão dele, mano Tá atrás da mão dele Mentira Nossa, é verdade Aí, ó, a arte do pão fermentado Naturalmente Mano, tem curso de cozinha, não é? Sim, mano O maluco é monstro demais, velho Os segredos dos chás Onde que tá escrito? O segundo ali, ó Caramba, mano Aprenda a vencer a timidez Essa é pra você, hein Bom, o gigante da antiguidade Mano, deixa eu ver de quando é esse vídeo 18 de março de 2021 Caramba, é novo? Então, mano Não faz slide com texto, tá ligado? Você, como um ótimo empreendedor Você deve saber disso Mesmo que for pra você ler Tipo, o slide tem que ser uma coisa Que não chame a atenção Não desvie a atenção do apresentador, tá ligado? Então você pega a coisa que você vai ler E coloca em outro papel Néflin Néflin Ou na Bíblia também aparecem os Néflin como Anakim Já ouviu falar? Anakim Skywalker O que significa Anakim Skywalker? Que tem naquela série de negócio espacial Anakim se... Não, peraí, 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 peraí Aí você tá me tirando Negócio de série espacial Você tá tirando a família inteira, velho Pode zoar qualquer militante Mas você falar isso aí, mano Tem umas três pessoas na minha família Que ia ficar Que ia atrás de você pra te bater Não, é sério, mano Aqueles negócios de... Nossa, relaxa, velho Pô, eu tô muito bravo Eu vou falar aqui, velho Eu vou falar o nome Porque você não falou Porque tem que falar, mano Não é negócio espacial É Star Trek Isso Beleza, velho Star Trek Então os Néflins Ou Anakim Eles eram gigantes Que causavam medo No coração dos homens comuns Eles eram grandes guerreiros Muito maiores E mais largos Do grau Que os israelitas Olha, coloca exatamente Embaixo, velho É tipo a tampinha da Dolly Tá ligado? No comercial Que? Ou seja, a gente pensa Pô, esses caras são grandes pra caramba Pois bem O gigante Golias, por exemplo Dependendo de qual especialista Que o descreve Ele varia com uma altura De dois metros e meio A quatro metros Lembre-se Pós-dilúvio já Já passou o dilúvio Eles estão diminuindo em tamanho Quatro metros Máximo Dois metros e meio, talvez Peraí, como assim? Depois do dilúvio Depois do dilúvio a gente diminuiu? Deve ser porque Família de Noé era pequena Não sei Ah, que? Pode ser, velho Ele era descrito Em lendas Como sendo Tão imenso Que as águas Atingiam apenas O seu tornozelo Os gigantes Do Gênesis O prédio no Vian Mas até onde ele ia na água, né? Porque se eu entrar no mar E dar, sei lá Dez passos A água vai bater no meu tornozelo É Ou os caras estavam andando de navio O cara estava É, o cara estava Na moral, né? Mano, a cama dele tinha Quatro por dois metros Caramba, velho E se fosse cama de casal? Oportunidade Kingstar está no ar Então a galera Tá tipo Metendo um birula É que quatro metros É muita coisa Uma cama? Acho que as camas King tem isso aí mesmo Não Deve ser no máximo três Eles devem ter sido Ainda maiores Pois descendiam Diretamente dos anjos caídos A cruza do jumento Com o cavalo Criou lá Que isso, velho? Desculpa, eu não tenho maturidade Desculpa Eu também não Mas o cavalo Criou uma besta Certo? Criou uma mula A mula Ela não pode se reproduzir Inclusive Que? A mula não pode se reproduzir? Não Não, peraí Eu não sabia disso Caramba, Daniel E como que tem tanta mula No planeta? Você não estuda os cavalos? Não É que, tipo É uma espécie Que é gerada por duas espécies Diferentes Ela não Vamos ver de novo Uma besta A cruza do jumento Com o cavalo Criou lá Jumento com o cavalo Ah, não Ele errou aí É burro Burro Jumento com o cavalo Criou uma besta É, peraí É do burro Do jumento com o cavalo Se estivesse falando assim O criador destruiu Tudo que ele criou E sobrou uma mula É, a mula Não foi criada por ele Percebe? Foi criada pelos seres humanos Não tá na lista A mula Foi criada pelo cavalo E pelo burro Não pelos seres humanos É tipo o pitbull, mano Como assim? Bom, os néfres Eram conhecidos Pela sua rapidez Com os pés E agilidade com as mãos Eles infringiam Terror Pela sua altura E largura Eles eram bestas Poderosas Que vestiam armaduras E armamentos Que forçaria O homem comum A colapsar Pelo seu peso O homem comum Não aguenta a armadura De um néfres Ok? Eles eram conhecidos Por terem muitos servos humanos Carregavam suas armaduras Atrás deles Cada humano Carregava um pedaço Da armadura Eles eram guerreiros Ferozes Heróis do passado E lembre-se O herói É o opressor A palavra herói Não tem nada a ver Com salvador Ok? Salvador é outra coisa Eles eram heróis do passado Isso aqui é de um videogame Então você vê lá Um cara aí Aparentemente bem grande Com uma armadura Toda de ferro Pesada E alguém pensa Que lá dentro Tem um humano Que fez musculação Negativa Lá dentro Que tinha o Néflin Ok? E a gente fica adorando eles Em videogames Em tudo Eu não adoro não Eu não adoro também não Eu jogo de Deranged Eu já gosto do Kratos Ele mata os caras É bem mais da hora É, mata os titã Indica que a anatomia Dos gigantes Era inteiramente única Totalmente diferente Da humana É o que está escrito aqui Não concordo com essa mesma E os ossos dessas criaturas Eram mantidos ao público Ou seja Todo mundo podia ver Os ossos dessas criaturas Josefus descreve A raça dos Naquim Como um tamanho monstruoso Assustadores Terríveis aos nossos sentidos Eles tinham a aparência De seus pais Os anjos caídos Com face de uma víbora A serpente Presta atenção As serpentes Indicam a classe Dos anjos serafins Que tem essa aparência Então Quando o pessoal fala assim Ah Ah Como é que Eva Conversou com a serpente O Raçatã Quem é o Raçatã Caramba Chegou um cara De uma banda de reggae Para trocar Ele se disfarçou ali De serafim Ele tinha Se apresentou Com essa aparência Não somente Sobreviveram ao dilúvio De alguma forma Como também Floresceram como uma raça No início da era Pós-diluviana Referências Como você acha que era esse ruído Mano Mano É que eu tô até agora Tipo Desacreditado Que os caras Tinha preso Igual de cobra Os anzumins Eram conhecidos Por fazendo barulhos Terríveis Nossa Eu não faço a menor ideia Sei lá Não sei Tô pensando Talvez seja Algo mais próximo Que esteja Dentro da nossa sociedade Que a gente costuma ouvir Seu pai rouca Lembre-se O herói É o opressor É o opressor Eu não sei Por que eu tô falando Contigo no telefone Por que eu atendi O telefone Porque eu também Ele tem meu sonho Se eu não trabalho Vai dar sem pizzaria Tchau Pum Explicar pra você Tudo o que aconteceu Vai ser complicado Tchau Tchau